Oi gente, tudo bom com vocês? Finalmente eu consegui criar uma tag É isso mesmo, meus amores Eu criei uma tag que são 5 coisas que eu aprendi como youtuber Ou 5 coisas que eu aprendi com o YouTube Essa tag, gente, consiste em falar 5 coisinhas que a gente aprendeu aqui durante esse tempo de youtuber, né? Desde o tempo que a gente decide colocar a nossa cara tapa aqui Pro Brasil, pro mundo Pra gente poder mostrar nossos vídeos, tá? Desde que eu comecei a postar vídeo Claro, a gente acaba aprendendo muita coisa E eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar pra vocês 5 coisinhas que eu aprendi aqui Bom gente, a primeira coisa que eu aprendi no YouTube Como uma youtuber, como uma guru do YouTube É que existem muitas pessoas boas nesse mundo Assim também como existem muitas pessoas más Infelizmente, como eu falei no comecinho A gente coloca o nosso vídeo aqui e a gente tá dando a nossa cara tapa A gente tá sujeito a qualquer tipo de comentário E assim, qualquer coisinha que você faz Qualquer errinho que você faz Qualquer coisa assim que, por mínimo que seja, gente As pessoas detonam você É assim, até hoje eu não recebi nenhum tipo de comentário Isso maldoso É claro que crítica a gente sempre recebe mesmo Mas lógico que a gente vai saber Como que a gente vai absorver isso ou não No começo, o meu primeiro comentário assim, mais chatinho que eu recebi Eu fiquei super chateada Eu falei, ai meu Deus, acho que isso não é pra mim Eu vou desistir do meu canal Eu vou, sabe? Eu fiquei super chateada mesmo Mas depois eu percebi que isso não vale a pena Não vale a pena ficar chateada Que é pura perda de tempo da pessoa que tá fazendo isso Então eu parei de me preocupar Hoje eu olho assim, sinto pena No começo eu pensei assim Vou começar a responder esses comentários maldosos Mas depois eu vi que era pura perda de tempo também Eu ficar respondendo esses comentários O que é que vai fazer? As pessoas vão olhar ela e falar assim Ah, ela responde Ela fica irritadinha Vamos lá irritar ela Vamos colocar comentários maldosos Que ela vai sempre responder e vai continuar atacando Então eu falei assim que é pura perda de tempo, gente Que eu acho muita bobeira Também a gente ficar atacando Contra-atacando esse tipo de comentário Então deixa pra lá E essa foi uma das coisas que eu aprendi Que deixa pra lá os comentários maldosos E existem sim, gente, muitas pessoas boas É muito gostoso você ver um comentário legal De uma pessoa que se identificou com você Que aprendeu alguma coisa com o teu vídeo Se identificou com o teu vídeo Se identificou com a tua vida, assim Isso é muito bacana, gente Muito bacana mesmo Bom, gente, a segunda coisa que eu aprendi É que os dislikes, né? Aquela joinha assim pra baixo Ela não é tão negativa quanto a gente pensa É claro que a gente fica chateada em receber um dislike Num vídeo nosso Normal, a gente trabalha A gente tá ali Tentando dar o nosso melhor E realmente, quando a gente recebe uma joinha pra baixo Principalmente, você já sabe Foi de algumas pessoas que já são inscritas suas Pessoas que conhecem você Que foi lá e deu um dislike A gente realmente fica chateada Mas eu aprendi uma coisa Que eu já não me importo mais com os dislikes É que o dislike é muito bem visto pelo YouTube, gente O YouTube vê o dislike como uma interação no seu vídeo Pro YouTube, tanto faz da like e dislike Ele tá vendo que os seus vídeos têm mais interação Isso significa que quanto mais likes Ou quanto mais dislikes O seu vídeo vai estar mais em destaque Então se uma pessoa entra Se uma pessoa, por exemplo Não vai muito com a sua cara Ela entra no seu vídeo Nem vê o vídeo Já dá um dislike Você pode ter certeza que ela está ajudando você A se destacar ainda mais no YouTube Se uma pessoa não gosta de você Vai lá, entra no teu vídeo Dá um dislike A pessoa tá colaborando com você Gente, claro Vai ficar Se ela só olhar o vídeo Não fizer nada, né Não comentar Não dar like ou dislike Aí ela vai estar ajudando menos Mas se ela dar pelo menos um dislike lá O seu vídeo tá ganhando mais destaque A terceira coisa que eu aprendi Como YouTuber É que eu aprendi muita coisa no YouTube Gente, eu passo um Hoje em dia Como eu falei já no meu vídeo de Do vou confessar o quê Eu passo mais tempo na internet Do que na televisão Do que em qualquer outro meio de comunicação Digamos assim Né Eu como já nem quase assisto mais televisão Eu passo mais tempo na internet Porque na internet, gente Eu aprendo muita coisa E no YouTube Eu aprendi, sabe Fazer unha Cuidar do meu cabelo Manutenção de loiro Gente, eu aprendi muita coisa Também no YouTube Não só como uma YouTuber Mas como uma Mera espectadora do YouTube Eu aprendi muita coisa Sobre beleza Sobre, gente Sobre várias coisas mesmo Sobre vários assuntos Eu aprendi até adestrar a Kitana, né Minha cachorrinha Algumas coisinhas como Senta, da Patinha Claro, foi meu marido Que ensinou Porque ele tem mais paciência Nesses detalhes do que eu Mas a gente aprendeu tudo Pelo YouTube mesmo Bom, gente A quarta coisa Que eu aprendi no YouTube É o que vale Para conquistar meu público É o meu conteúdo Não adianta Não adianta eu ficar lá No canal das outras pessoas Assim Oi, me inscrevi no seu canal Se inscreva no meu Na verdade, gente Eu nunca fiz isso Eu não gosto disso Eu já falei algumas vezes Que eu não gosto De se eu me segue Que eu te sigo Se inscrevo Que eu me inscrevo E eu realmente aprendi Que o que vale mesmo Para você Conseguir um público No YouTube É o seu conteúdo Então, é claro É fazer vídeos com frequência Procurar sempre melhorar a imagem Colocar uma miniatura ali Legalzinha Que chama atenção E eu aprendi que é assim Que a gente aos poucos Vai conquistando O nosso público As pessoas vão se identificando Com o seu vídeo E enfim Você vai ganhando mais público Mais likes Mais slides E mais inscritos A quinta e última coisa Que eu aprendi Que eu deixei por último Porque com certeza é a melhor Eu, gente Eu aprendi que a gente Se apega muito Às pessoas do bem Sabe aquelas pessoas Que sempre comentam ali No seu vídeo Sempre traz No vídeo também No blog também Que sempre traz Uma mensagem super positiva Para vocês Aquelas pessoas Que você Quando eu entro Assim num vídeo meu Ou no meu blog Que eu vejo um comentário A pessoa falando Que gostou do meu vídeo Que gostou Que se identificou Que já virou leitora Que já virou espectadora Gente Eu, nossa Eu me apego àquela pessoa Eu tenho um carinho Uma compaixão tão grande Pelaquela pessoa E não é Você pode falar Ela vem ela Ela vem ela Com esses papos Mas gente Não é É verdade Eu me apego muito À pessoa Eu Eu falo Ai que fofo Gente, sério Eu falo Vou guardar tudo Num potinho Esses leitores Gente, é verdade É muito A gente se apega muito A gente Cria assim Um laço Sério Uma coisa Eu não sei gente Explicar muito bem Mas assim A gente se apega muito Àquelas pessoas A gente tem um É uma compaixão Uma coisa assim Sabe É difícil explicar Mas é por aí A gente pega Um carinho Um carinho muito grande Muito grande Por essas pessoas Então é isso Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa tag Desse vídeo Com essas coisinhas Que eu aprendi Como youtuber Nesse tempo Eu já estou há mais de um ano Já no youtube É... Eu criei ele Depois do meu blog As pessoas que me acompanham Já sabem disso Eu criei ele seis meses Depois do meu blog Eu Hoje em dia Se eu soubesse Que era tão bom Estar aqui Eu já tinha criado ele Bem antes Então é isso Meus amores Eu gostaria muito De taguear uma blogueira Que é a Priscila Simões Eu queria ver muito Ela respondendo Essa tag Então se eu não conseguir Chegar nela Por esse vídeo Vocês que assistem A Priscila Simões Do Doce Magia Feminina Fala lá pra ela Que eu taguei ela Pra ela contar cinco coisinhas Que ela aprendeu Como youtuber E eu também gostaria Uma pessoa Que eu acho mais difícil ainda Conseguir Mas vocês também Acompanham ela Que é a Camila Cabral Eu queria muito ver A Camila Cabral Respondendo essa tag Tá bom gente Então é isso meus amores Convidem seus blogueiros Pra poder responder Porque eu tô muito curiosa De saber Tá bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá bom Um mega beijo pra vocês Ah Se inscrevam no meu canal E se não for inscrito Tchau